Piabiru sediou no último domingo a quarta etapa do quinto circuito de xadrez escolar. A prefeitura da cidade, através da divisão de esportes e lazer, preparou o salão paroquial da igreja São João Batista para receber os competidores. O diretor de esportes informou que em xadristas de 20 municípios da região vieram a Piabiru participar do circuito, que é promovido pelos Núcleos Regionais de Educação de Campo Mourão e Goioueri. Pois é, esse circuito é uma excelente iniciativa do Núcleo Regional de Campo Mourão, através da professora Silvana Cavalho, e o circuito hoje está muito grande, hoje ele conta com seis etapas, estamos aqui em Piabiru realizando a quarta etapa, recebendo cerca de 300 atletas de toda a região, dos municípios que compõem o Núcleo Regional de Campo Mourão e também em alguns municípios do Núcleo Regional de Goiouerê e de Ivaiporã. Temos aí cerca de 20 municípios participando, a partir de sete anos até a categoria livre, pessoal adulto competindo. Para nós de Piabiru é uma satisfação estar recebendo essa etapa. No dia de hoje culminou com o início da Semana da Pátria, tivemos agora ali um desfile em cível com o tiro de guerra de Campo Mourão e também hoje, primeiro de setembro, é o Dia do Profissional de Educação Física, neste ano comemorando 15 anos de profissão regulamentada. Então para nós aqui está sendo uma grande satisfação estar recebendo essa etapa, nesse dia aqui que é tão festivo para todos. O mestre da Federação Internacional de Xadrez, Jomar Egoroff, veio participar da competição e destaca a importância do esporte na formação dos jovens. Olha, a região de Campo Mourão, junto com esse Núcleo de Educação de Campo Mourão, eles têm crescido muito com o Xadrez, por causa desse circuito. Como eles falam em todos os meses em várias cidades, o crescimento da região está muito grande, isso já está vivenciando os Jogos Escolares do Paraná, onde Campo Mourão, o núcleo de Campo Mourão, está colocando vários atletas já na final de jogos e a garota de Roncador já foi campeã paranaense. Não, esse ano foi vice-campeã paranaense. Então o núcleo de Campo Mourão, por causa desse incentivo, tudo da Silvana, junto com o núcleo, está gratificando, o Xadrez está crescendo muito nessa região aqui. Pode ver, nós temos mais ou menos 200 crianças aqui jogando. Então isso vai sair dois, três atletas para o futuro. Pode ser mestre, grande mestre. Então o Xadrez está crescendo demais. Porque nós já estamos no terceiro ano mais ou menos do circuito do Xadrez aqui, na região de Campo Mourão. Então está crescendo demais o Xadrez aqui. O Xadrez, o que ele ajuda as crianças aí, que hoje morriu das escolas, já oferece essa opção para eles fazerem o Xadrez. O que ajuda ela aí na escola e no comportamento? Olha, o jogo Xadrez é um jogo que trabalha muito a matemática, trabalha a história, geografia, ciências e português, que todos trabalham. Então isso ajuda bastante. Mas o raciocínio lógico da matemática é o que influencia demais. A memória da criança. Então é muito importante ter Xadrez nos seus colégios. É muito importante. Os competidores iniciaram a partida a partir das 8h30, em uma sequência que só terminou no final da tarde.